A captação é tendente a caráter mais cognitivo, mais cósmico, enquanto o homem vai se distanciando na animalidade. Então, se a mediunidade de energias vitais, da deusa Gaia, Telúrica, ela serve para unir a biosfera, para nos colocar em contato com o mundo que nos cerca, o mundo sensorial. Para que permita a construção da sociedade, a reprodução, a incorporação da biosfera, do biológico e a mediunidade cognitiva, de caráter cefálico, a ponta do menir apontada para o céu, representa a transcendência humana, uma mediunidade de transcendência. Quer dizer, a sexualidade ou a mediunidade, de efeito físico, é a porta de entrada do homem no mundo. E a mediunidade cognitiva, a janela que nos mostra, nos aponta para o céu. É assim que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo resgata o espírito, mas o homem resgatará o espírito da matéria. O corpo, a vivência, resgata o espírito, porque ajuda o espírito a se estruturar na experienciação do corpo. Mas, uma vez o espírito, transcendendo a posição cefálica, se faz homem. E se fazendo homem, resgatará-se a si da matéria. O corpo resgata o espírito, e o homem resgatará o espírito da matéria. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se foi nos dada a porta de entrada, que é pela reprodução, você entrou por um ato reprodutivo, nessa vida agora. Esperado ou não, você entrou. Agora, você tem a janela, que te permite transcender a porta de saída. A porta da transcendência, que é o fenômeno mediúnico cognitivo, propriamente dito. Quando, mais uma vez dizendo, quando o Freud, no Hospital Salpetrier, de Paris, ele começou a trabalhar as mulheres portadoras de histeria, histeros é útero, ele visualizou a mediunidade de efeito físico. Por isso que ele não conseguiu discriminar os padrões próprios de psicografia, psicofonia. Ele não conseguiu ver o espírito ali, ele só conseguiu ver a energia telúrica. Porque ele se baseou, a sua luneta estava visualizando estritamente essa casuística. Que a histeria é uma mediunidade de efeito físico. Tanto assim que ocorre um efeito físico que é perda de motora, queda, convulsões, conversões, as mais variadas. Então, é uma mediunidade de efeito físico. Por isso que a psicanálise não estudou as psicoses. Porque as psicoses já são efeito mediúnico cognitivo. O que é cognitivo? Perda de estrutura da lógica do pensamento. Não é um fenômeno de efeito físico, é um fenômeno de desestruturação do pensamento. São as obsessões e as possessões que envolvem mediunidades mais de função mental. Eu acho até que o Freud não chegou à mesma conclusão do Kardec, por um erro de casuística. Porque se ele tivesse lidado com os psicóticos, ele teria concordado com o Janet, com o Geley e com o Scherenck-Notzen, que acreditavam na existência do espírito. Para o Freud, Freud não falava psique, Freud falava alma, no alemão. Alma. Só que ele não sabia de onde vinha a alma. Para o Geley, a alma era o espírito. Por quê? Porque o Geley estudou Kardec. Então, a literatura do Gustavo Geley é uma literatura juntando o que se fazia em Salpeter-R com Kardec. O que se chamava inconsciente, o eu verdadeiro que mobiliza a pessoa, é o espírito. Só que Freud chamava de inconsciente. No que diz respeito ao que ele chamou de neurose, simplesmente Freud deu uma tradução, por uma fórmula psíquica, para aquilo que representava as obsessões. Ele dizia o seguinte, todos somos neuróticos. Isso é sinônimo de dizer, todos somos obsidiados. Porque neurose é sinônimo de obsessão. O Janet chamava de obsessão espírita, Freud chamava de neurose. Mas eles estavam falando da mesma coisa. Só que Freud olhava o ponto anímico. E o Janet olhava a dimensão mediúnica, do mesmo ponto. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós não estamos falando de uma coisa estranha. Nós estamos falando de algo amplamente estudado e emiscuído na literatura. Próxima transparência, por favor. A hipófise, onde está escrito lá, hipotálamus. Aí tem a glândula hipófise. Para você acessar a sua glândula hipófise, você toca o dedo no céu na boca e faz um furabolo. Você rela na hipófise. Então, acontece o seguinte. Este trabalho aqui, ele vai congregar dois pontos interessantes. A alma com o corpo. Entenda que a alma é psique, psique é alma. É a mesma coisa. Isso, os materialistas também acreditam em alma. Só que o materialista acha que a alma morre com o corpo. Que a alma é produzida pelo corpo. Mas aí fica uma questão só de interpretação. Então, olha. Está escrito aqui. Depressed thinking. Pensamento depressivo. Então, vamos supor que a pessoa... Você teve... Não estou rogando praga, só estou dando um exemplo. Vamos supor que você teve uma interferência mediúnica. Aí você estava com uma pequena tristeza. Porque você foi subir no elevador, no seu prédio. Aí você encontrou uma pessoa, não tinha o que falar, você começou a falar mal dos políticos. Aí aquilo gerou em você, uma movimentação de tristeza. Aí você saindo do elevador, já tinha quem te encontrasse ali. Um obsessor sintonizado com os seus padrões emocionais. Então, o que acontece? O pensamento depressivo, ele entra numa sintonia que amplifica. Há uma amplificação. A partir do momento em que ocorre uma interferência. É uma pequena tristeza, se tornou uma depressão. Porque está havendo a interveniência mediúnica. Havendo a interveniência mediúnica, você fez o gancho do corpo com o espírito. Veja bem. A via mediúnica é a via de acesso do psiquismo ao corpo. A via mediúnica é a via de acesso da alma ao corpo. Você pode ter uma depressão, mas você não manifesta ela no corpo, se não pelo canal mediúnico. Que é o que liga a alma ao corpo. Então, essa depressão, pela via mediúnica, vai alcançar a hipófise. Vai fazer com que a hipófise produza hormônio adrenocorticotrófico. E vai fazer com que a glândula adrenal produza o cortisol. O cortisol vai fazer com que o sistema imunológico seja deprimido. As suas defesas imunológicas ficam deprimidas. E, sendo assim, há a produção de interleucina 1 e fatores tróficos neuronais. E outros padrões de interleucina. Estes, estas proteínas, elas voltam novamente para a região cerebral. E provocam depressão do humor. Então, aquilo que era uma depressão da ideia, era uma ideia baixa, uma ideia deprimida. Pela ciclagem orgânica, se torna depressão do humor. Aí, aquela pessoa que subiu o elevador, falando mal do político, que sequer ele tomou um cafezinho com o político, ele não está nem sabendo da história, ele leu nos jornais. Então, ele vai falar mal. Não tem o que falar. Então, sai do elevador, pega o obsessor, amplifica o fenômeno, dá o efeito físico. Produz a CTH, o cortisol, deprime o sistema imunológico, produz a interleucina, os fatores tróficos neuronais, e atinge a área do humor no cérebro. E deprime o humor. Aí, ele entra em casa xingando. Entra em casa mal humorado. E aí, potencializa...